Fala galera, eu sou o Brener Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje vocês estão presenciando a parte 3 do vídeo de Among Us na vida real E hoje nós temos aí 5 pessoas pra jogar esse vídeo, ou esse jogo Ou gravar esse jogo ou jogar esse vídeo Então é o seguinte hein galera, 4 pessoas nesse jogo vão ser tripulantes e 1 pessoa vai ser impostora Então prepare-se pra... Você impostou? Você impostou meu amor? Ele já tá até de vermelho Então é o seguinte, 4 tripulantes ou impostor Mas primeiro vamos as regras Nós temos aqui 5 tasks diferentes Task número 1, nós temos que juntar os fios Temos 2 tasks de juntar os fios, tá? São 2 etapas diferentes Task número 2, copos Exatamente, nós temos que realizar a torre de copos A gente tem que fazer a torre de copos ficar em pé e o impostor pode sabotar ela Task número 3, encher o galão de água E depois de encher o galão de água Nós teremos que pegar esse galão e levar até o galão que está vazio E encher o galão que está vazio Então é uma task que se divide em dois novamente Task número 4, passar o cartão Exatamente, como o próprio nome diz Temos que passar o cartão E task número 5, nós temos que tirar as folhas da piscina Exatamente, temos uma piscina que forma uma lagoazinha e a gente tem que pegar as folhas e jogar pra fora Só isso Então é o seguinte, teremos todas essas tasks Tem que fazer, se a gente completar todas as tasks o jogo acaba e os tripulantes vencem Fechou? Fechou O impostor apenas E antes de começar esse vídeo, já deixa bastante like aí embaixo Vamos tentar bater nesse vídeo 30 mil likes 30 mil likes 30 mil likes Tentar bater 30 mil likes E se bater, eu trago a parte 4 pra vocês Então é isso Me segue no Instagram também Arroba Brener Mariano Eu posto muita coisa, muito top pra vocês lá Se inscreve no canal da Natália Natália A&B Eu vou deixar aí na descrição Pode entrar nesse canal, tem o canal da Natália E o canal do Vini Que também tem muito vídeo top pra vocês lá Fechou? Então o canal dos dois está aí na descrição Esses outros não tem canal Então bora pra parte do sorteio? Bora! Então vamo lá Então, está aqui todos os papéis E a gente vai, eu vou até embaralhar eles aqui ó Pra gente poder tirar na sorte, entendeu? Então, Marina, pode começar você Verde Agora a gente não vai falar pelo nome, é só pela cor O verde fez uma carinha Acho que ele é imposto Vermelho Verde de olho Verde de olho Verde de olho Azul Ciano, ciano Agora é eu Ciano, cê sabe né Impostor É marciano, vai Ele tá com a cara de impostor? Tá Meu amor Ó Eu não queria falar nada não Mas ciano a gente tem que votar no ciano, né? Exatamente Não tem nem Tô brincando, gente É porque ciano a gente tem essa brincadeira De que ciano parece que sempre é o ciano Então agora, amor Você Roxo Vou te chamar de roxo Esse Também tá com carinha de impostor Todo mundo tá com carinha de impostor nesse jogo Vamos lá, né? Sobrou dois aqui, ó Era pra ter mais um participante Tripulation Tá, beleza Sou tripulante Galera, eu sou impostora Eu vou fazer uma pesca aqui E eu vou ficar escondida A Natália tá ali Tá vindo Eu vou ter que passar do lado dela É, Marina Tô de olho, hein? Já viu uma pesca aqui O branco parece que O vermelho tá me seguindo É, vem O vermelho tá aqui Olha lá, o ciano tá chegando Olha o vermelho Olha o branco, olha o branco Olha lá Saiu, olha só Foi só o ciano começar a vir Foi estranho isso aí Foi estranho, mas tudo bem E ó, o ciano aqui na minha frente Ciano Gente, ciano Esse ano, esse mês, esse dia, essa semana É sempre suspeito Vocês vão ver que você é a melhor impostora do Among Us Ai, ó, tá esquecido Ciano, ciano Ai, meu O verde tá ali Tudo bem? Gente Eu apertei o botão Porque eu estava perto da TESC do Fio E aí a Natália chegou lá perto Eu só sei que ela começou a me seguir Eu? Eu comecei a correr Eu achei que era você Mentira Não Deixa eu só entender uma coisa Alguém foi eliminado? Não Alguém foi eliminado? Alguém tá falando Se eu tivesse corrido atrás dele e fosse impostora Eu tinha eliminado ele Não, porque eu dei o olé nela Mentira, eu ia te alcançar Ela não tinha me visto Ela não tinha me visto Eu tenho algo a dizer Eu não vi ninguém Eu esquivo Ai, eu não acredito Ninguém acredita em mim Ela correu atrás de mim Vamos me evitar só Antes de eliminar Ficar voltando Porque senão a gente vai acabar perdendo Eu vou esquivar Eu vou esquivar E outra É o ciano que falou Então eu esquivo É o seguinte Ninguém acreditou em mim Lembrem do que eu falei É o roxo Eu voto no roxo Meu plano deu certo Passei da primeira rodada Finalmente não fui a primeira a ser eliminada nesse jogo Vou olhar aqui O que que tem aqui? Porão A roxa ia me matar Eles não acreditaram em mim Mas eu vou ficar longe dela Eu não vou dar esse mole Não vou deixar ela me matar Olha ela ali O ciano está desconfiando de mim Tipo assim Desconfiando muito Real Eu preciso eliminar ele O ciano me interrompeu Enquanto eu faço essa tesca aqui Vou fazer mais não Desito porque ela está muito demorada Eu vou fazer essa tesca aqui Do galão Porque essa daqui Não está aqui à toa E nem aquela ali Então eu imagino Tem que pegar aqui Encher E levar para lá Vamos aqui Fazer né O vermelho está fazendo Fazer uma tesca Ou fingindo né Ah branco Aí daqui Olha Tem que passar Não é você É Eu queria passar para lá Para ver se tem tesca lá embaixo Aham Mentira galera Eu quero sabotar Tem uma tesca aqui A tesca dos corpos Deixa eu ver se tem alguém aqui Não tem ninguém Sabotei Perfeito Vamos subir aqui agora Passei outro Beleza Fiz a tesca do cartão aqui quietinho E vambora Espera aí O ciano está aqui de novo Tá Deixa eu passar Ali Deixa ele lá De boa Ah não Alguém sabotou a tesca dos corpos Que eu fiz Vamos fazer ela aqui rapidinho Porque essa tesca é É meio fácil Ah Não sei O vermelho está aqui Acho que eu vou precisar de um Você está aqui né Você vai me ajudar Eu ia mas você já está fazendo Eu não vou deixar você fazer Já está acabando né Eu acho bom você caçar uma para fazer também né Mas é que eu estava fazendo Difícil Estava lá embaixo É Galera Eu vou ter que ser muito ninja agora Eu vou eliminar o ciano que está ali na piscina E o vermelho está ali Eu vou vir para cá para despistar Olha só Ele está ali Ai meu Deus Não Já fiz duas tesques Eu fiz a tesca dos fios Fiz a tesca dos corpos O impostor sabotou a tesca dos corpos Eu fiz a tesca dos corpos de novo E agora eu estou escondida Eu acho que eu fiz a minha parte como tripulante Ih Ih Eu estou fazendo essa tesca Quer ajuda? Oi Quer ajuda? Não Eu sou do bem Você quer ajuda? Não Não precisa Eu vou te ajudar na lei Não precisa Não está dando trabalho não? Não precisa Ai meu Deus Eu vou sair daqui Não vou completar Não eu vou completar Eu completo para você amigo Sei lá Está meio estranho Tudo está acontecendo O vermelho está passando ali Eu vou voltar a fazer a minha da folha Obrigada Ai meu Deus Meu Deus Tá, eu reportei o corpo do Ciano, tá? Reportei o corpo do Ciano, tava lá e eu não vi ninguém. Ah, mas tá muito estranho isso, viu? Por que o Ciano acusou a dona roxa aqui? Aí vai ele eliminado assim do nada. Com certeza foi a roxa. Não, posso falar? Não, posso falar uma coisa? Por que tu vai fazer isso? Tá, é o seguinte, é o seguinte, eu tenho que fazer isso. Por que? Eu acho que realmente é muito suspeito, o Ciano tava acusando a roxa e aí do nada o Ciano desaparece e é eliminado. Porém, tem uma grande chance de um de vocês dois ser o impostor e ter feito isso justamente pra incriminar a roxa. Exatamente. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou esquipar porque seria muito sem pensar se fosse, se a roxa tivesse feito isso. Eu acho que a roxa é muito inteligente, ela não faria uma coisa dessas. Olha só, eu não vi nada, sinceramente, foi qualquer de vocês que eu vou esquipar. Eu também vou esquipar porque não fui eu, né? Eu vou votar na roxa. É, a roxa. Não sou eu. Gente, eu já tô chegando, se não, pela primeira vez em todas essas partidas. Eu não acho que faz sentido votar agora, porque não fazia sentido votar antes, porque a gente ia eliminar uma pessoa à toa. E se essa pessoa não fosse impostora? Ah, branco, né? Sai daqui, roxa. Eu já sei que você não é. É. Você tava comigo fazendo fio? Eu tava fazendo eletro. Com você, amigo. Isso. Você é meu amigo. Então, tchau. Tchau. Ai, vermelho eu não sei. É. Isso aqui tá uma reunião, né? Ai, meu Deus. Ela perde, apareceu, né? Não apareceu. Agora eu vou fingir que eu tô fazendo a task aqui, ó. Essa task. O que que foi, verde? Nada, eu acho. Só olhando, né? Só observo. Sim, não. Não, não. Gente, tá estranho. Tá bem estranho, mas eu ainda tô suspeito do vermelho. Eu tô suspeito do verde e do vermelho, mas eu tô mais suspeito do vermelho do que do verde. Eu vou me esconder atrás de um carro. Ninguém, ninguém vai me ver aqui. Eu tô protegendo. Agora é só esperar o meu impostor matar outra pessoa. Só isso. Vai matar alguém e eu vou estar viva na rodada final, finalmente. Se você precisar de ajuda, depois eu te ajudo. Eu vou eliminar o vermelho, galera. Só preciso ver onde tá todo mundo. Deixa eu ver. Não tem mais nada aqui, não? Parece que não tem ninguém aqui. Não tô vendo mais nada. Vamos lá em cima, então? Parece que tem alguém aqui perto, mas eu não sei quem é. É agora. Devagarzinho pra não fazer muito barulho. Tadinho. Todo inocente. Ah, roxa. Eu vou, vou tentar esse aqui. Ah, apareceu. Não tem. Nenhuma. Tá muito estranho a você. O branco, o branco, o branco. Terminar de fazer aquela ali, ó. Porque aquela task tá muito incompleta. Se eu não me engano, era alguém que tava fazendo e provavelmente pode ser que o vermelho estava fakeando. Ai, galera. Eu vou fingir que eu tô fazendo a task do copo. Ó, fazendo. Deixa eu ver. Esse impostor é muito lento. Ele nunca mata ninguém. Engraçado. Cadê a galera? Tipo assim, eu não tô vendo mais... Oi. Eu tô fazendo aqui. O impostor sabotou de novo essa task. Você tá fazendo de novo? Tô. Segunda vez que o impostor sabotou. Mas... Estranho. Eu só vi você até agora. Cadê o vermelho e a verde? Cadê? Cadê a verde? Gente, eu vou continuar fazendo a minha task aqui. É, tá. Eu vou andar um pouquinho. Meu Deus. O vermelho tá aqui. Eliminado. Não tem ninguém perto. A roxa tá fazendo task. O verde... Eu não sei onde o verde tá. Ó, eu vi o corpo do vermelho. Do vermelho com os cartões. Eu tenho já uma coisa pra falar e eu acho que eu sei o que é. A roxa estava fazendo task. A verde, sinceramente, eu não vi em momento nenhum direito. Ela ficou fora das minhas vistas em todo o momento do jogo. Toda partida eu sou a primeira terminada. Dessa vez eu tive uma prática. Eu falei assim, vou fazer diferente. Vou ficar escondida. Pois é. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Nenhuma partida ser a impostora. Aí, do nada, agora você ficou só escondida. Eu acho que, ó, vou botar na verde. Não sou eu. Confio. Verde é a impostora. Eu vou botar na verde, porque realmente eu não vi ela no jogo. Pois é. E você me viu e eu não fiz nada com você. E eu também não fiz nada com você. Então, é a verde. Já era. Eu volto na verde. Já era. Eu não sei nem por que botar, né? Mas vocês vão ser muito netíssimos. Eu quero só ver. Eu vou escapar, né? Uhul! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu falei, ninguém acreditou em mim. Só porque eu sou o Ciano. Não, mas peraí, mas eu vi ela correu atrás. Mas você não tava fazendo a task dentro do negócio lá? Não! Mas eu tava pedindo. Eu sabotei. Eu disse, eu não disse. Eu não vi você sabotei. Não! Oh, gente. E foi bem na hora que eles teram dito o jogo inteiro. Mas isso já suspeito. Não, não. Realmente, é suspeito. Gente, eu não vi a ver. Eu não vi a ver. Realmente, simplesmente, sumiu. Não, era alguém a... Isso não é eliminado. Peraí, peraí, peraí. O que importa é que eu sou uma ótima impostora. Ninguém te confiou de mim. Falar um negócio. Eu quero rebanche. Eu quero rebanche também. Realmente, eu quero rebanche. Vocês querem rebanche também, galera? Então, deixa o like aí embaixo. Deixa o like aí embaixo. E se vocês deixarem bastante like, vai ter rebanche, hein? Só não pode ser assim. Exatamente. Eu vou ser impostora de novo. Claro que não. Eu quero ser impostora na próxima e eu vou acabar com todo mundo, hein? Eu vou, é, 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 todo mundo. Eu vou ganhar essa parte. Também quero, hein? Já passei na primeira rodada. Eu tô melhorando muito. Nossa senhora. Eu ia ser, meu Deus. Eu já sei que é o seu, impostor. É. Não, o imposto é sempre o ciano. Ah, é verdade. Ah, eu vou tirar essa curta. Eu já vou deixar o meu voto já pro próximo vídeo. Ciano. Garantinho. Não, não, confia, gente. Eu tenho bicho. Se vocês quiserem uma mãozinha na vida real, de novo, deixa bastante like. Tá? E comenta aí. Quero a parte 4. Até aí eu trago a parte 4 pra vocês. Fechou? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada pra quem assistiu o vídeo. Até mais e tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto